Pra você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, pra todos os lances. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Tem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. E o outro lado jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Conduz bem já no campo inimigo. Com paciência, trocando passes, buscando a oportunidade. Estavam construindo uma boa jogada, não foi desta vez, não foi agora. Não marcou a falta, deu uma lei da vantagem. Segue o jogo. Agora sim, o árbitro retoma a falta, mostra o amarelo. Bem aplicado, ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani, acertou na vantagem e no amarelo. Era pra cartão. Um gol direto, pegou o goleiro. 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 Atenção, esse canteio curto. É agora, bateu. Defendeu o meu goleiro. Ele não cruza, bate curtinho. Bloqueia, trava-bola. Não sai o cruzamento, o passe é curto. Atenção, bateu. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Atenção, pode vir perigo no ataque. Corta a defesa na área. Bateu pro gol. Zezica usa todo o envergador e pega o goleiro. Os torcedores estão apoiando o time. Acreditam no gol nesse escanteio. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Parou. Arbitragem dá impedimento claríssimo. E não tem nem do que reclamar. Tava lá na área, observando o jogo rolar. Assim, facilita pra defesa. Um passe errado. Lateral marcado. Defesa segura, sem problema pra ele. Ele protege, tem pressão. Atenção, o ataque pode ser bom. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Se atrapalha. Dá a bola de graça. Ezequiel. Ezequiel. Se fizer, passa a frente. Manda. Que goleiro. Gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. O placar é favorável porque a estratégia tá funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Pois é, Caio. Mesmo com menos posse de bola, o placar é favorável. Tem que correr atrás pra recuperar a posse. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. A placa indica mais dois minutos. Passou mal. A defesa retoma. Daí, o apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Vilani, vendo os números, fica ainda mais fácil a gente entender a atuação dele até aqui. Muito apagado, aparecendo pouco pro jogo. Tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade. Arbitragem na pita autoriza 45 minutos finais por aqui. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Divide, fica com a bola. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só. Parte pro gol. Bem tranquilo pra defesa. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Vamos acompanhar esse ataque. Perdeu. Matou o ataque. Desarme na moral, sem cometer o pênalti. Que maravilha. Escapa da barrocação, vai embora. Vamos ter arremesso. E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem. Na boa, na moral, ele protege. Travada a finalização. Bateu colocado, bateu colocado e isolou. A ideia era boa. A execução. Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Retoma a marcação, bem na bola. Veio na dividida. Veio na dividida. É só arremesso. Pressão nele. Não pode perder aí. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. É desarmado. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha para o final, mas os torcedores acreditam no empate. Olha só a pressão para empatar o jogo no finalzinho. Corta o passe dentro da área. Vai protegendo a bola. Quarenta do segundo tempo. Com o balimpo para acabar com a festa. Pula, sai do chão. Com muita festa. Virou o caldeirão. Caiu, torcida fantástica mesmo, perdendo. Um golzinho só para empatar. Vilani, a gente já está no final do jogo. Mas a torcida sabe que dá tempo. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Acho que todo mundo vai para o vestiário. Com a sensação de que dava, pelo menos, para buscar o empate. Uma derrota apertada, mas que abala um pouco a confiança do grupo. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Boa atuação dele, Vilani. Pelo gol que ele marcou e por ter sido tão importante para o time garantir a vitória. Boa atuação dele, Vilani.